O galera, aqui eu tô indo pra casa, aqui o Tânio Tatu Pebo que tem aqui na estrada aqui, ó O Tatu Zaiara, os bichos tão numa grande obra aqui, ó Olha ali, um correu pra lá, outro tá aqui, olha Um, dois, três, quatro, cinco, seis lá dentro do buraco Olha a bagaceira que eles tão fazendo aqui na estrada Olha Ali dentro desse buraco tem dois Aqui mais dois Ali mais dois Olha só, a bagaceira, ó Eles tão fazendo terraplanagem aqui, ó Olha, um, dois, três, quatro, cinco aqui, seis e um correu lá pro milho Olha aqui a bagaceira que eles fizeram na estrada aqui O Tatu Zaiara Aí sim enche o mano